Taxas de juros do Banco Central Europeu voltam a subir e atingem o nível mais elevado de sempre. Criminoso, diz o Parlamento Europeu. Eurodeputados aprovam resolução que declara Lukashenko como cúmplice de Putin. Estações de metro dão lugar a salas de aula em Kharkiv para os mais jovens poderem estudar em tempo de guerra. A Bulgária levanta a proibição de importação de cereais ucranianos. O presidente da Ucrânia fala em exemplo de verdadeira solidariedade. Lampedusa transfera migrantes para outros pontos de Itália depois de a população da ilha ter duplicado em 48 horas. O Banco Central Europeu aumentou as taxas de juros para o valor mais elevado de sempre. O valor de referência subiu 25 pontos base, colocando a taxa de depósitos nos 4%. O objetivo passa uma vez mais por combater a inflação, revista em alta para 2023 e 2024, e estimular o crescimento econômico, revisto em baixa, até 2025. A inflação continua a cumprir, mas ainda é expectativa de permanecer muito alto por muito tempo. Estamos decididos para garantir que a inflação returne à nossa meta de médio termo em uma forma de tempo. Para reforçar o progresso sobre o nosso objetivo, o Cânsulo Governador de hoje decidiu aumentar as três caras de interesse de interesse por 25 pontos base. Trata-se do décimo aumento consecutivo das taxas de juros, um ciclo de subidas que teve início em julho do ano passado e que pode ter chegado ao fim. De acordo com o Banco Central Europeu, as taxas de juros atingiram um nível que, mantido durante um período suficientemente longo, permitirá um regresso da inflação ao objetivo dos 2%. As previsões do BCE apontam para uma inflação média de 5,6% em 2023, 3,2% em 2024 e 2,1% Preocupada e insatisfeita, assim está a China com a notícia de que a União Europeia vai lançar uma investigação sobre os subsídios concedidos aos fabricantes chineses de automóveis elétricos. A investigação foi anunciada pela Presidente da Comissão durante o discurso sobre o Estado da União no Parlamento Europeu esta quarta-feira. A Câmara de Comércio Sino-Europeia pede reflexão. Os representantes das empresas da Europa que operam na China pedem à Comissão para não recorrer a instrumentos comerciais unilaterais. Pequim acusa Bruxelas de proteccionismo flagrante que vai distorcer e perturbar a cadeia global de fornecimento automóvel, mesmo dentro do bloco europeu. O investimento chinês na Europa foi uma das questões discutidas na reunião entre von der Leyen e o primeiro-ministro da China na recente cimeira do G20. Bruxelas tenta encontrar um equilíbrio entre a promoção do comércio com a China que não prejudique os produtores europeus. O Parlamento Europeu apoia o presidente da Bielorrússia no mesmo saco que Vladimir Putin no que toca a crimes contra a Ucrânia. Os eurodeputados consideram que Alexander Lukashenko é cúmplice do presidente russo e que os dois devem ser investigados pelos procuradores internacionais. Numa resolução adotada esta quarta-feira, o Parlamento pede ao Tribunal Penal Internacional para que emitam um mandato de captura para o líder belorrusso. Lukashenko é acusado de conivência com o que qualificam como agressão injustificada da Rússia e, por isso, dado como responsável direto da destruição e dos danos causados à Ucrânia. Tal como tinha feito com Maria Belova, a comissária russa para a infância, o Parlamento Europeu põe Lukashenko como culpado da transferência ilegal de crianças. O regime de Minsk é acusado de participar na deportação forçada e acolhimento de menores ucranianos naquilo que a Rússia chama de campos recreativos. Os eurodeputados pedem ainda o reforço das sanções contra a Bielorrússia. Não parece, mas esta é uma estação de metro em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, a cerca de 25 quilómetros da fronteira com a Rússia. A ameaça da guerra persiste, mas na cidade, mais de mil alunos puderam voltar este ano letivo a ter aulas presenciais. Há aulas para diversos níveis de ensino. Jégor Rastrogi está no 11º ano. Depois de dois anos de ensino online, é muito bom quando você entra e vê os olhos e não se sente através de dinâmica, mas através de olhos. É, em princípio, tão fácil ensinar. Esta escola está preparada para receber 400 alunos. Os do 11º ano preparam-se para um teste multidisciplinar que lhes pode abrir as portas do ensino superior. Muitas escolas na Ucrânia têm sido bombardeadas pela Rússia. Em Kharkiv, resta um pouco mais de 120 em condições. Mas devido aos bombardeamentos na região, o município decidiu jogar pelo seguro e instalou dezenas de salas de aula em pelo menos cinco estações de metro. E as crianças puderam voltar à escola mesmo em tempo de guerra. Muitas escolas na Ucrânia. 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 Por maioria, 124 votos a favor e 69 contra, por iniciativa do governo pro-europeu. Em abril, Bruxelas autorizou cinco Estados-membros, Bulgária, Hungria, Polónia, Roménia e Eslováquia, a proibir a comercialização de trigo, milho, colza e girassol ucranianos, desde que não impedissem o trânsito para outros países. O objetivo era proteger os agricultores que responsabilizavam as importações pela queda dos preços nos mercados locais. O governo polaco já disse que vai estender a interdição independentemente do parecer de Bruxelas. Eslováquia e Hungria estão em sintonia e só a Roménia diz que aceitará a decisão do Executivo Comunitário que se deverá pronunciar sobre a possível extensão. A mais recente vaga migratória deixou Lampedusa a arrebentar pelas costuras, obrigando as autoridades italianas e as associações humanitárias a esforços redobrados para gerir uma situação insustentável. O centro de acolhimento local tem capacidade para 400 pessoas e no espaço de 48 horas chegaram a Lampedusa perto de 7 mil pessoas, um número inclusivamente superior à população da ilha, que tem cerca de 6 mil habitantes. Mais de 2 mil pessoas foram já distribuídas para outros pontos do país. Os restantes aguardam a sua vez para navegar rumo a um porto seguro, desta vez em condições de segurança. O bom tempo provocou um aumento nas tentativas de travessia ilegal do Mediterrâneo e esta quarta-feira o naufrágio de uma embarcação proveniente da Tunísia resultou na morte de quatro pessoas. Desde o início do ano, já desembarcaram ilegalmente em Itália mais de 115 mil pessoas. O Woody Allen escolheu Paris como pano de fundo para o seu último filme, Good Chance, que chegará ao grande ecrã no outono. A história de uma jovem esposa que se afunda numa teia de mentiras e adultério. Um filme totalmente falado em francês, que é também a 50ª longa metragem do argumentista e realizador veterano norte-americano. Woody Allen diz que a cidade que escolheu, Paris, tem bastantes semelhanças com a sua Nova York Natal. New York e Paris são muito similares. São duas cidades muito emocionantes. São full de cultura, full de grande música, de grandes lugares para ver, de grandes teatros e cinemas. Então, o que você pode gravar em New York, você pode gravar facilmente em Paris e encontrar lugares muito mais bonitores. Aos 87 anos, o realizador norte-americano mostra-se ainda hesitante em pôr um fim à longa carreira. Começa naquita! O que o cinema tem ido, eu não gosto da ideia de trabalhar por quase um ano em um filme. E aí, ela vai por duas semanas no cinema, e aí, ela vai na televisão, na televisão. Você é bem certeza de querer saber a verdade? Se eu sou. Seu!